Boa noite A noite chegou, a cama está chamando por você e o corpo pedindo descanso Então durma bem e tenha bons sonhos Sempre que a noite cai, um novo dia se prepara para acordar bem luminoso, bons sonhos Descarregue sua mente de todas as coisas que a deixam preocupada e aflita Põe essas coisas nas mãos de Deus que ele vai cuidar de cada pequeno detalhe As coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus Lucas 18, versículo 27 Não se desespere, aquele que deita com fé acorda com esperança Boa noite